O Centro Educacional São Francisco de Assis está realizando uma colônia de férias com 100 crianças e adolescentes assistidos. Na tarde dessa quinta-feira, 50 crianças de duas equipes participaram de uma oficina de trânsito por meio de uma parceria com a Circunscrição Regional de Trânsito de Caxias, a Ciretran. É legal brincar, aprender sobre trânsito brincando assim, é? É. Eu aprendi sobre para andar com as mães. Nesse momento eles estão com a equipe do Cidetran participando de uma oficina educativa, não só para o trânsito, mas com interação, utilizando os meios de transporte, mas de uma forma animada, que eles possam participar, interagindo uma equipe com uma outra. E esse ano nós inovamos para melhor atender esse público-alvo que é o infantil, nada melhor do que aprender brincando sobre o trânsito. Enquanto isso, outras 50 crianças participaram de um passeio histórico e turístico pelo patrimônio histórico da cidade. Igrejas e o Palácio Episcopal. Aqui no segundo piso, as crianças souberam de um hábito curioso histórico construído pelo bispo Dom Luís Marelin, o primeiro bispo de Caxias. Todo início de noite, a partir das 18 horas, o bispo rezava um terço com os fiéis que acompanhavam tudo de frente do Palácio Episcopal. As crianças conheceram ainda uma capela que existe dentro do Palácio Episcopal e o púlpito onde se realiza a homilia, a sala de imprensa e reuniões, além da galeria com os últimos quatro bispos de Caxias. Entrar no Palácio é gratificante, sim, porque é aqui onde você vai conhecer a história mais um pouco da Diocese de Caxias. Para a direção do Centro Educacional São Francisco de Assis, a colônia de férias oferecida visa agregar conhecimento ao momento de diversão e alegria. Como nós fazemos parte desta obra social da Diocese de Caxias, é interessante a gente trazer para conhecer o Palácio, os bispos, um pouquinho da história.